Que é um beton aqui assim, tá ligado? Virado aqui pro fogão. E aí tem esses pezinhos aqui que eu... Tá dando de boa? Aqui? Suave! Então, vamos começar! Olha aí. Já aqui é a panelinha do alecão. Zé. 1k de doll isso aqui. 1k de doll. Caralho, será que a geladeira tá lotada? Geladeira tá lotada. Bom, vou pegar aqui, hein, mano. Aqui, ó. Vou preparar isso aqui, ó. Tá difícil? Vamos lá, vamos partir aqui pra dentro, então, da parada. Ligar o fogão, né, que é o primeiro passo. Tipo, galera, como que faz um camarão? Eu quero fazer aquele camarão básico, tá ligado? Deixa eu botar no Google pra pesquisar aqui. Vou pesquisar, né? É ao vivo, o bagulho aqui é ao vivo. É o quê? Gás, gás. Tá gastando gás? Puta que parão, camarão com gás. Só faz merda, né, mano? Deixa eu escrever. Camarão fazer. Retire a cabeça e as perninhas dos camarões. Caralho, brubetumpe. Retire a cabeça e as perninhas do tubarão. Vamos lá. No tubarão não, no camarão. Vamos lá. Vou usar esse aqui, hein. É o quê? A cabecinha e as perninhas. A cabeça é essa. Tchau. Pô, as pernas precisam também. Tchau. É só assim, né? Pei. Eita, caralho. Ah, ninguém viu. Caiu na pia, mas... Isso aqui eu não ranquei as pernas, não. As pernas ainda estavam aqui, ó. Ah, Cláudia veio aqui desligar o fogo. Porra, ninguém avisa que o fogo tá ligado, porra. Gás, gás. Tá gastando gás? Caralho, esse aqui sangrou. Que nojo, mano. Esse aqui sangra. Caralho, não vou arrancar a cabeça, não, mano. Aqui eu arranco a cabeça dele, o crânio, ó. E aí, ó, não tem, não tem cérebro. O camarão não tem, mano. O que ele tem na cabeça? Ele tem um negócio amarelo na cabeça. Caralho, aqui. Merda? Nem fudendo, merda. Até parece. Merda é meu cu. Beleza, deixa eu pegar aqui a receita de novo. Retire a cabeça e as perninhas do camarão e lave muito bem. Ou compre já limpo. Esse compre já limpo que deveria ter lido a receita antes. Coloque os camarões limpos em uma tigela. Coloque sal, o limão, dois dentes de alho amassados e dois dentes de alho fatiado. Alho fica na geladeira, né, mano? Tá, Cláudia me arrumou um dente de alho aqui. Aqui, Cláudia me arrumou um dente de alho. Nessa receita, nós deixamos a casca e o rabo. Mas eu vou fazer com cabeça mesmo. Eu vou fazer com rabo e com casca mesmo. Eu sempre comi camarão com casca e rabo, velho. Eles estão metendo louco. Deixa o tempero por uns 30 minutos ou mais. Nem fudendo, vai demorar. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos trazer aqui para o modo de preparo. Tá com esse aqui também? Mas acho que eu vou tacar mais alho, né? Caralho, mas fede, hein? Vamos deixar assim, então? Deixa assim? Beleza, galera. Vamos para a prova. A galera falou para eu fazer o peixe. Vamos deixar o camarão ali. Eu vou ter que o quê? Fazer o alho? Não vou fazer. Porque esse aí veio bolezinha, né? Caralho, tô fedido, viado. Puta que pariu. Cheiro de xereca mal lavado. Aí, ó. Dizem que ia comprar um linguado. Aí, ó. Carne de tubarão que eu mesmo pesquei. Quantos alhos? Quatro, tá bom? Um para cada um. Um para cada? Um. Dois. Três. Três. Três alhos. Um para cada. Ah, limão no... E lá no outro. Também tem limão no outro. Ih, então vou botar o limão. Boa. É que esses limões aqui parecem laranja, né? Vamos lá. Faco e limão. Corta assim mesmo, porra. Não é assim, não? Não. É assim mesmo, porra. Caralho, não é assim que corta? Caralho, não é assim? Claro que é, porra. Vai tomar olho no cu, tá me zoando? Caralho, claro que é. Agora eu vou vir aqui e vou espremer. Caralho, isso aqui vai ficar bom, hein? Caralho, tinha um peixe aqui dentro. What the fuck? Um peixe veio junto. Agora é o peixe, o linguado. Como que é o linguado? Fala tu. Tá, não tem panela grande. Alô, Le Creusete! Le Creusete, vamos dar moral na panela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arroz no fogo? Caralho, arroz? Dá pra fazer arroz na panela da Le Creusete? Dá pra fazer. Vou fazer arroz na panela deles. Básico do arroz. Eu já sei. Arroz, água, sal e alho. Fala tu. É isso? Sou pica. É nem um copo, né, que taca, né? Que eu me lembro, taca no copo. Nunca fiz arroz também, primeira vez. Aqui, ó, galera. Dois copos de arroz. Primeiro copo. Ó, dois copos de arroz. Galera, o alho, já dei aquela dica pra vocês. Vou botar só uma cabeça só do alho. Eu botei só um. Já tô espremendo ele e vou jogar na panela. Ah, não é no arroz, não? Caralho, quase que eu jogo no arroz. Galera, ó, óleo. Um pouquinho de óleo. Acabou o fogão? Ih, caralho, isso aí acabou o fogão? Gás, gás. Tá gastando gás? Calma aí, amor. Calma aí, amor. Não vai explodir, não. Cheiro de gás. Por que será, né? Tá gastando gás? Então aqui já tá no fogo. O arroz tá pronto pra ir pro fogo. O peixe. O peixe pode fazer frito, não? Direto? Tem que empanar, peixe? Empanar? Cara, dá um X naquela porra aí que tá tocando a música aqui do Raul Gil. Arrasta ali seu dedo ali e dá um X ali. Vamos empanar então. Trigo e fubá? Isso, pega dois pratos. Dois pratos. Aí, beleza. Aí você vai passar o peixe no trigo. O peixe no trigo. Uhum. Você volta pra cá, molha ele aqui na água um pouquinho de novo. Volta pra cá, molho ele aqui. E bota no fubá. Entendeu? Uhum. Deixa eu tentar pegar tudo isso. Uhum. Molho no fubá. Finalizamos o peixe. O que a gente faz com esse negócio aqui? Joga fora, né? Não dá pra guardar isso aqui, né? Abre a torneira e lava logo. Isso aqui é... Não, isso aqui não entope não, amor. Isso aqui é pó. Isso aqui não entope não. Beleza. Ah, entupiu. Entupiu por quê? Por que já entupiu? Ah, entupiu. Por que que entupiu? E agora, vamos começar o camarão. Não me lembra a receita não, pode ler? Depois coloque azeite de oliva em frigideira, deixa aquecer e vai fritando aos poucos. Cabrão, à medida do possível, retire os alhos para fritar depois. Não coloque todos os camarões de uma vez, porque ele junta água. Coloque o suficiente para cobrir o fundo da frigideira. Bom, eu acho que é o seguinte. É... Depois coloque azeite de oliva. Com azeite que faz? Vamos fazer com azeite? Sabe se tem azeite aqui em casa? Acabou o azeite? Nem fudendo acabou o azeite. Eu comi azeite hoje de manhã. Tá aqui dentro da geladeira. Bom, então partiu. Meu amigo. Pelo amor de Deus. Olha o cheirinho que tá subindo, fi. Olha o arroz do pai. Meu amigo. Meu amigão que tá em casa. Meu amigão que tá em casa. Tá perdendo. Ô, meu sogro. Prova um camarão aqui, na moral mesmo. Prova aí, prova aí. Ficou bom, não ficou não? Ah. Quer mais? Quer mais? Tá aqui olhando. Porra. Tá aqui secando. Vai, pega mais um aí. Agora você quer provar? Sem frescura. Ficou bom, não ficou? Ficou muito bom. Acho que eu vou otimizar aqui a parada, hein? Como que eu otimizo, galera? Acho que eu otimizo fazendo o seguinte. O que mais que eu tenho que fazer? Mais nada, né? Vai ser só essa, a janta. Salada. Fazer uma salada. Cebola? E o que mais? Tomate. Tomate, um tomate, uma cebola. Só? De boa. Vou meter aquele camarão de volta no fogo com cebola. Tomate, eu vou meter só o tomatinho. Eu vou meter só o tomatinho, só fatiado, tá ligado? Eu ia fazer uma cebola, um negócio, uma salada. Mas não. Vou meter a cebola na frigideira com o camarão. Depois eu vou só lançar o tomate fatiado. Então, fechou, clã. Tamo junto. Vou terminar aqui que tá fritando. E é nóis, GG. Valeu. Ah, galera que não me segue no Instagram, segue aí que eu vou tirar a foto lá do prato. Fechou. Valeu, galera. Bate aqui. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON